Essa é a primeira vez que a escola Aracino Nogueira Guimarães, o Jardim Aeroporto, vai fazer a Feira de Ciências. Durante todo o dia, os alunos e educadores cuidaram dos preparativos. Na sala de astronomia, vários mundos para descobrir. O jeito diferente de aprender sobre os planetas atraiu a atenção dos alunos. Eu achei bacana os planetas porque eles têm sistemas solares, como a Lua, Marte tem um pouquinho. Marquinhos. Marte é chamado de planeta vermelho porque é um deus da guerra. O planeta Marte é o planeta conhecido como planeta vermelho, planeta Terra conhecido como planeta água. Foi bacana aprender sobre isso? Foi. Apesar dos experimentos terem como base a ciência, o tema escolhido foi a Copa do Mundo. Nós estamos num mundo globalizado. A Terra é um planeta global, diante das informações. E onde está a Terra? Onde se situa a Terra? Como que ela é? Como que é isso no espaço? E isso desperta muito a curiosidade deles. E aí eles vão entrar, ter essa informação, tem os alunos que aprenderam, vão passar para os outros, para os visitantes. E vão expor, desde o sistema solar até chegar no micro, que é a Terra, o Brasil, onde está ocorrendo a Copa. Por isso também tem uma maquete aqui. Para a diretora da escola, a proposta é ensinar os alunos de uma forma lúdica. Para as crianças, quanto mais eles vivenciarem, falarem, pesquisarem, isso vai criando para eles mais camadas desse conhecimento. Então eles vão aprofundando. Tanto é que esse conteúdo é um conteúdo de todos os anos de escolaridade. Mas a cada ano ele vai sendo aprofundado. Então estudar, pesquisar, montar uma maquete para entender, para mostrar essa relação da Terra, do planeta no sistema solar, ajuda a concretizar esse conhecimento. Na sala de experiências, uma prévia do que os visitantes irão ver na feira. A Ellen explica como o mergulhador sobe e desce dentro da garrafa d'água. Ao você apertar a garrafa, o boneco da pressão acaba e ele desce. Por causa que, quando você aperta, a pressão que fica em cima da garrafa desce e ele desce junto com a garrafa por causa do seu chapéu que pesa nele. E a Evelyn esclarece como é possível afundar um copo na água sem molhar o que está dentro. Por que que não entra água no copo? Porque eu bloqueei o ar que estava aqui dentro. Porque você vai fazer assim para ir aqui, daí o ar entra, o ar aproveita e entra, daí ó. Segurei o ar aqui dentro. A feira de ciências acontece neste sábado, na escola, das 11 da manhã até as 2 horas da tarde.